E vocês se lembram que no mês passado, dois bandidos armados entraram numa joalheria no centro de Rio Preto com um buquê de flores e roubaram joias avaliadas aí em R$ 23 mil? Pois bem, quatro pessoas foram presas pela Polícia Civil após uma investigação. Dois estão presos temporariamente na carceragem da DEIC. Os suspeitos presos recentemente têm 41, 45 e 36 anos. Dois estavam de saídinha e foram encaminhados ao CPP. Dois foram presos em Rio Preto e uma mulher foi presa em São Carlos, no interior de São Paulo. Ela fugiu com os criminosos no carro dela. Na casa dos bandidos, os policiais encontraram diversos relógios, anéis, correntes, além de celulares e uma moto. Todo o material foi apreendido. O crime aconteceu no mês passado em uma joalheria de Rio Preto. Imagens do circuito de segurança mostram os suspeitos entrando no estabelecimento. Um deles de boné cor-de-rosa e outro de camisa clara de mangas compridas. Ele segura um vaso de flores nas mãos. Segundo o boletim de ocorrência, uma das vítimas disse aos policiais que o homem fingiu que entregaria flores para ela, com a intenção de disfarçar a ação. Eles trancaram a funcionária e a dona do local no banheiro, roubaram diversas joias de ouro avaliadas em 10 mil reais, outras peças avaliadas em 3 mil reais e uma pedra de esmeralda bruta no valor de 10 mil reais. O circuito de segurança também mostra os suspeitos fugindo em uma moto. Obrigado. Obrigado.